Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Bruna e voltei aqui pra mais um vídeo de usadinhos da semana, onde o destaque vai pra um perfume que tá um borborinho, se vai sair de linha, se não vai sair de linha. E eu fico aqui, será que vai sair de linha? Ou será que é só mais um surto coletivo? Porque de tempos em tempos, as pessoas vão e falam e apontam uma prova, apontam outra, e no final das contas não sai de linha. E às vezes, infelizmente, acontece do perfume sair de linha. Então, a gente fica aqui sem saber quem é extremamente apaixonado por uma fragrância. E aí, o que eu faço? Faço pelo menos um backup? Tento fazer um backup ou não? Espero aí as cenas dos próximos capítulos, né? Pra ver realmente se vai sair de linha, se não vai. Enfim, gente, difícil essa vida da gente que é perfumólatra e quer manter alguma fragrância em específico que tá ali, né? Nesse impasse. Quem é frequente, assíduo, né? Aqui nesse mundo de perfumaria, não deve saber qual que é o perfume. Eu resolvi usá-lo ontem, que é o Orquídea Noir de Boticário. E eu o combinei com o próprio hidratante. Eu tô com dois hidratantes desses aqui, pessoal, que eu ganhei de brinde nas comprinhas do Boticário. O cheiro é extremamente parecido. Esse hidratante, pelo menos aqui na minha experiência, também é extremamente perfumado. E assim, a duplinha, então, aí que potencializa. Porque o Bora Splash já é extremamente perfumado. Pelo menos aqui, na minha experiência, na minha pele, eu preciso sempre bater nessa tecla, gente. Eu sei que tem pessoas que não, né? Que acham isso muito chato, porque sabem. Mas, infelizmente, não é todo mundo que sabe. Porque, diariamente, os comentários que eu vejo, eu falo, essas pessoas devem não entender absolutamente nada em relação a essa questão de que perfume é percepção olfativa. Não é só uma questão de gosto. Ah, é bom ou não é bom? Gente, o perfume vai muito além disso, né? A questão da experiência olfativa. Tem vários fatores que são determinantes, né? Pra gente achar uma fragrância boa ou não. Então, no final das contas, é realmente a questão individual, né? A percepção olfativa individual. A experiência individual. O que eu quero dizer com experiência? É o tempo que aquele perfume fixou na sua pele? É o tempo que ele projetou? Como que ele fixou nas suas roupas? Quais as notas que se destacaram na sua pele? Ou, pelo menos, ao seu olfato? Então, gente, é um conjunto de coisas tão grande que, no final das contas, acaba ainda que tem a questão de uma outra pessoa perceber aquela fragrância de uma maneira completamente diferente da nossa. Às vezes, na nossa pele, um perfume não dura nada e na pele de outras pessoas fixam bastante. Tem perfumes, inclusive, que fixam, parece assim, que fixam em todo mundo, só não fixam em mim. E, da mesma forma, tem perfumes que parece que não fixam em ninguém, mas em mim, assim, dura o dia inteiro. Fico perfumada o dia inteiro. Então, assim, gente, é tanta questão, né, que a gente precisa propagar essa mensagem de que, olha, gente, perfumaria é individual. Aí, no final das contas, acaba que a maioria das coisas é tudo individual, né, gente? Por quê? Por exemplo, um shampoo. Tem shampoo que é maravilhoso pro meu cabelo e pro seu não vai ser, não é verdade? Então, tá aqui, pessoal. O que vocês acham? Orquídea no ar de Boticário vai sair de linha mesmo? Ou não? É só mais um borburinho aí? Que, sei lá, gente, de onde é que surgem essas conversas? Porque aí as pessoas falam, ah, devem estar falando isso só pra vender mais. Vai saber, né, gente? Mas, enfim, tiveram vários perfumes que saíram de linha que eu queria muito, assim, na época, ter ficado sabendo. Que eu, com certeza, teria feito um backup. Mas, enfim, gente, tá aqui a duplinha que eu usei de Orquídea no ar. Ah, rapidamente aqui, eu olhei lá no Fragrântica. E, gente, a pirâmide olfativa que consta lá no Fragrântica é muito curtinha. É somente Orquídea, Âmbar e notas amadeiradas. Eu acho esse perfume muito parecido com o Lili Lumière, com o VF tradicional de We Pink. E, claro, né, gente, com o próprio, os inspirados aí no Lanterdy. Todos os que eu já conheci estão bem parecidos. Só que eu acho o Orquídea no ar mais fácil de agradar. Eu acho que é um perfume que precisa ser experimentado na pele. No entanto, há o meu olfato, ele tem uma certa cremosidade ali de fundo. Tem alguma coisa que me remete a uva, a vinho, gente, eu não sei especificar exatamente o que é. Mas, no final das contas, eu acho o Orquídea no ar mais fácil de agradar do que o Lili Lumière, do que o VF tradicional de We Pink, que é o que eu tenho aqui mesmo, de fato, que são inspirados no Lanterdy. Então, tá aí, gente. Fica o questionamento, né? Se você tá sabendo de alguma coisa, de certeza, me conta aqui nos comentários. Seja para o sim ou para o não. Ou seja, vai ser descontinuado mesmo, por isso, por isso, por aquilo. Ou não, não vai ser descontinuado por isso, por aquilo, por aquilo outro. Enfim, pessoal, acho que vocês entenderam, né? Continuando aqui no Grupo Boticário, eu usei essa semana a novidade aí da linha Feira, né? Que é o Cuide-se Bem Maracujá, que eu achei delicioso. Eu postei um vídeo aqui no sábado contando as minhas percepções olfativas a respeito dele e comparando com outros perfumes de maracujá que eu tenho aqui, tá? Vou tentar me lembrar de deixar fixado aqui no primeiro comentário o link lá desse vídeo pra quem tiver interesse de saber as minhas percepções a respeito dele com outros. Gente, que delícia. Pra mim, ele é um cheiro de maracujá beirando, assim, quase que 100% natural. Muito, muito, muito azedinho, né? Aquele azedinho... Gente, pra mim é cheiro de maracujá. Pra mim, tá? Tem gente que falou que é sintético. Enfim, cada pessoa... Tá vendo como é a questão da percepção olfativa? É isso, pessoal. Então, a pessoa que fala que sente ele super natural tá mentindo? Claro que não. A pessoa que fala que sente ele super sintético tá mentindo? Claro que não. Cada pessoa está relatando a sua percepção olfativa. É isso, tá, pessoal? Nós precisamos colocar isso na cabeça e respeitar as experiências individuais que cada pessoa vai compartilhando. Na verdade, eu comprei essa duplinha aqui, ó. Porque tinha ele sozinho e tinha a duplinha. Eu não queria o hidratante, mas assim, no final das contas, tava valendo mais a pena com o hidratante. Eu também tava sentindo falta de ter alguma coisa, né? Que algum hidratante com cheirinho mais verde pra usar com outros perfumes mais frescos. Só que não, gente. Esse hidratante de maçã verde foi completamente diferente do que eu imaginei. Voltando aqui. Eu usei esse Body Splash aqui, assim, uns dois dias seguidos. Quase que três, né? Mas porque no outro dia eu usei só durante o dia e à noite eu usei outro perfume. Então, assim, gente, delicioso pra usar sozinho. E eu usei também combinado aqui com o maçã verde. Ele durou mais tempo na minha pele. E o cheiro de maracujá durou por mais tempo misturado aqui com o maçã verde. Vocês acreditam? Então, assim, eu achei que foi uma combinação perfeita. Muito bom eles terem colocado essa duplinha aqui lá, né? À venda. Porque tá muito certo, gente. Pelo menos aqui pra mim deu certíssimo essa duplinha. Esse de maçã verde aqui, eu não sinto cheiro de maçã verde, tá, pessoal? A não ser ali... Eu já ia falar na saída. Mas querendo ou não, é uma fragrância, né? E tem aquela questão da saída. Aquele cheiro que a gente sente ali logo que aplica na pele. Então, eu senti. Só que rapidamente ele vai ficando bem doce e especiado. Eu não sei onde foi que o meu olfato arrumou uma canela aqui nesse maçã verde. Então, pra mim, ele me lembrou o cheiro de torta de maçã. Só que não de maçã verde. Torta de maçã. É bem cremosa, baunilhada. É como se tivesse uma canela polvilhada por cima. Vocês acreditam, gente? Enfim, gostei muito desse hidratante. Apesar de que ele dá aquela leve ensaboada. Mas ele não deixa a minha pele melequenta, tá, gente? A minha experiência. Minha pele amou a fórmula desse hidratante. Continuando aqui na casa do Boticário. Usei esse Boticário 214 Jasmine e Patchouli. Que eu ganhei de presente da minha amiga Roberta. Gente, não é um perfume fácil de agradar. Não é um perfume da modinha. Por quê? Ele é um floral muito sério. Ele tem uma base seca. Eu considero que ele tem uma base seca. O que é um perfume seco? Já me perguntaram isso. Eu costumo associar essa sensação seca, por exemplo, a talcado. Só que ele tem... Essa sequidão dele me leva pra esse lado atalcado. Mas eu não considero ele, de fato, um perfume atalcado. Então, é um perfume extremamente elegante. Inclusive, teve recentemente aqui em um tema. Que é perfumes que passam credibilidade, né? Pra você ser bem vista e tudo mais. Eu acho ele perfeito pra ambientes corporativos. Gente, dá muito, muito certo. Aquele dia que você não quer passar, assim, vibe de mulher sensual. Não quer passar vibe de mulher delicadinha. Sabe, assim, super feminininha. Aquela... Vocês estão entendendo, né, gente? Aquela... Quando você quer passar aquela imagem mais séria, assim, mais confiável. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Outro que eu usei aqui, que também foi um presente da minha amiga Roberta, foi esse aqui. Que foi uma... Assim, gente, pensem na surpresa extremamente agradável. Que é o aconchego da linha Águas Naturais de Abatim. Já ia falar vetiver. Louca, eu não sei de onde que meu... Meu cérebro tirou a palavra vetiver. Mas, enfim, gente. Baunilha, patchouli e rosas. Pensa no perfume. Gente, isso daqui é muito, muito elegante. Muito delicado. Muito feminino. E eu não sei de onde que o meu olfato tirou, na evolução, um cheiro de boneca nova. Sabe como se fosse uma boneca muito cara? De um plástico, assim, de extrema qualidade e muito perfumado. Mas ele não... Ao mesmo tempo, ele não tem cheiro de boneca, gente. Mas eu sentia que um plástico como se fosse de uma boneca muito cara. É um negócio meio louco, sabe? Ah, gente do céu, que delícia. E apesar dele ser mais suave, né? Uma água, mas aqui na minha experiência, pelo menos na saída ele é muito forte, sabe? Muito potente. A ponto de ele acabar me incomodando, tá? Ah, então, da segunda vez que eu usei, eu já maneirei ele nas borrifadas, assim que eu apliquei da primeira vez. Depois de um tempo, eu fui lá e apliquei mais. Porque, gente, é muito maravilhoso. O tipo de rosa que tem nesse perfume aqui, não é aquela rosa datada. Pelo menos o meu olfato não sente assim, sabe? Aquela rosa datada não é. E a baunilha dele aqui, gente, é uma baunilha deliciosa. Não é uma baunilha bobinha. Mas, ao mesmo tempo, não é aquela baunilha com pegada sensual. É uma baunilha, sei lá, gente, na medida. Perfeita. Muito, muito, muito elegante. Eu amei, amiga. Muito, muito obrigada. Esse daqui, ela falou, tinha certeza que eu ia amar, que era a minha cara. Gente, é a minha vibe. Eu amei demais esse perfume. Agora, um outro perfume que eu tô, assim, gente, completamente apaixonada. Não estou conseguindo desapegar. Eu usei ele duas vezes essa semana. Que é o Excentric de Marrogani. Gente, que perfume. Pelo amor de Deus. Até o digníssimo que não é fã de perfumão, assim, sabe? De mulherão. Meu Deus. Ele é mais fã de quando eu uso perfumes assim, sabe? Tipo esse Águas Naturais Aconchego de Abatim. Porque é muito aquela feminilidade delicada. Ele não é muito fã de perfumes, sabe? Sensuais e mulherão, aquela coisa, não. Mas esse daqui é um perfume que também, quando eu uso, ele sempre me elogia. Ele fala, nossa, esse perfume é muito bom. Então, eu usei ele tanto pra ficar em casa. Eu usei duas vezes na semana, né? Ai, gente. Nossa, eu não consigo nem mensurar pra vocês o tanto que esse perfume é perfeito. É muito perfeito. Eu usei ele tanto pra ficar em casa quanto pra sair. É o puro cheiro do luxo, da sofisticação de uma maneira bem sensual, mulherão. Mas eu não acho vulgar, não, tá, gente? Maravilhoso. Ele não é um perfume gourmand. Porém, alguma coisa nele me dá água na boca, sabe, gente? Ele é um perfume floral, doce, abanilhado, bem marcante. E pra mim, a combinação perfeita dele, pelo menos por enquanto, é este hidratante. Eu uso ele tanto com o hidratante quanto com o óleo Savage Waves. Que ali, onde tem um frasquinho do mesmo jeito aqui da Marrogani, gente. É a combinação perfeita. Se você tem os dois, testa aí. Que eu acho que você também vai gostar. Porque dá muito, muito certo. A nossa consultora Marrogani é a Lady Anne. Ela faz um preço especial. Lembrando que o contato dela, do WhatsApp dela, tá fixado aqui no primeiro comentário, tá, pessoal? Entra em contato com ela. Vê o que ela tem. Como é que ela trabalha. As formas de pagamento. Ela facilita tudo, tá, pessoal? Agora, vamos pra outra duplinha que eu usei aqui, gente. É uma novidade que chegou aqui pra mim. Da Idem Perfumes. Eles mudaram os frascos dos hidratantes. Olha só, agora tem a válvula pump, que eu amei demais, demais. Eu sou suspeita, porque, olha só. Eu amo produtos com a válvula pump, porque facilita bastante a aplicação, né? Esse hidratante aqui é o número 30, inspirado no Scandal de Jean Paul Gaultier. Então, eu fiz o teste tanto dele sozinho, né? Eu passei só o hidratante, porque os hidratantes da Idem são muito perfumados. Então, eu passei só o hidratante pra ver se ele substituía perfume. E sim, gente, ele substitui perfume. É a mesma performance de um perfume? Não. Não é a mesma performance, porque é um perfume, querendo ou não, né? Tem aquela questão do álcool ali e tudo mais. Enfim, eu fiquei com a minha pele perfumada por volta de umas 6 horas. Só que mais presente, né? Projetou por volta ali de mais ou menos uma meia hora, 40 e poucos minutos. O que eu ainda acho muito pra um hidratante. E, gente, eu fiquei perfumada. Só que sem ser de uma maneira invasiva. E a outra forma que eu usei ele foi testando com o próprio perfume número 30, né? Que é o hidratante e o perfume inspirado no Scandal de Jean Paul Gaultier. Então, assim, gente, vocês imaginem o quanto ficou muito mais forte, né? No caso, eu dei poucas borrifadas aqui do perfume, porque eu não gosto de ficar com aquele cheiro tomando conta ali demais do ambiente não, tá, pessoal? Até porque eu tenho problema com enxaqueca e tudo mais. Então, eu evito a fadiga, sabe? Então, assim, ai, por falar nessa questão dele ser inspirado no Scandal de Jean Paul Gaultier. Gente, ele é muito parecido com o Scandal, só que eu achei ele mais parecido com o Una Infinito da Natura. Porque ele tem aquela mesma maciez que o Una Infinito tem, que eu prefiro ele ao próprio original. Vocês acreditam? Então, assim, eu achei ele muito, muito mais semelhante ao Una Infinito da Natura, gente. Que pra mim é a perfeição. Temos o cupom de desconto, como vocês já sabem, né? Que é o Bru 15, o que tá aparecendo aí pra vocês. E o link lá do site, pra vocês não terem o trabalho de ir lá no Google, pesquisar. Já vai estar fixado aqui no primeiro comentário. É só vocês clicarem ali nas letrinhas azuis, tá? Agora, deixa eu mostrar aqui uma outra combinação que eu acho que eu já até mostrei pra vocês. Que é, olha só. Eu usei esse perfume sorvete napolitano da linha É de Comer, de Tietê Perfumes. Gente, esse perfume é perfeito. Se você gosta de perfume doce, gourmand, se joga nesse daqui, assim, sem... Eu arrisco dizer que quem gosta de perfume doce, gourmand, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se não é só praia, certamente você não vai gostar. Gente, sabe um perfume que ele parece bastante? É o Unicórnio da Ohana Kameala. Muito parecido, muito parecido mesmo. Tanto em questão de fixação, de projeção, a fragrância é quase que assim, 100% parecida. Gente, é muito parecido mesmo. Então, assim, se você gosta daquele lá, experimenta esse daqui que você não vai se arrepender, gente. Porque ele é muito delicioso. E eu combinei ele aqui, ó, com esse óleo de amêndoas, que é o Royal Almond da Jafra. Gente, esse óleo corporal aqui da Jafra, pra mim, tem cheiro de biscoito, sabe? Nossa, gente, é muito delicioso. O cheiro dele dá vontade, assim, de comer, porque ele parece uma calda. Ele não é aquele tipo de óleo que deixa o rosto, o rosto a louca. Deixa a pele do corpo melecada, aquela agonia, sabe? Não, gente. E ele, inclusive, a gente pode passar com a pele seca. Só que eu prefiro passar com a pele molhada, porque desliza melhor. Eu uso uma quantidade menor de produto. E, gente, a pele fica, assim, extremamente hidratada. A nossa consultora Jafra é a Tayla, lá da loja Cuidado Indispensável. Mas ela também atende pelo WhatsApp. E comprando com ela diretamente, sem ser pela plataforma da Shopee, ela consegue fazer um preço muito melhor, tá, pessoal? Agora, gente, uma novidade aqui, ó. Eu comprei, chegou aqui pra mim essa semana. Foi esse creme de pentear, né? Termoprotetor finalizador. Da Bio Extratos, o Shitake Plus. Gente, que coisa mais maravilhosa. O meu cabelo ficou, assim, uma seda. Uma seda. Com esse finalizador aqui, gente. Eu gostei demais, demais da conta. Maravilhoso. Agora, outros produtos pra cabelo que eu usei, né? O que eu já tenho usado aí, principalmente, né? O meu principal shampoo desses últimos tempos, que é o Patauá. Então, eu usei a duplinha do Exo Patauá com o condicionador. Gente, o meu cabelo que já consumia pouco condicionador, agora que vai consumir menos ainda. Por quê? Eu cortei o meu cabelo, assim, no ombro. No ombro mesmo. Eu só não cortei mais porque eu gosto de poder prender o cabelo, sabe? Quando eu vou fazer exercício físico, eu não gosto de cabelo grudando em mim. Então, quando o cabelo tá muito curto, acaba que não dá pra prender, né? Então, assim, meu cabelo tava lá pra baixo da bunda, gente. Assim, pra baixo, no meio da bunda, digamos assim. De tão grande que tava. E aí, ah, eu, sabe? Precisando de mais praticidade, sem paciência. Cortei minhas unhas. Cortei meu cabelo. Saí cortando tudo, gente. Então, assim, não me arrependi. Meu cabelo tá maravilhoso. E agora, dando menos trabalho, na verdade. Então, tá aqui, usei essa duplinha aqui pro meu cabelo. Dá muito, muito certo. Um outro produto que fazia tempo que eu não usava, gente. Usei esses dias. Foi esse Nativa Spa. É, o Matcha Esfoliante Capilar. Gente, pra quem, assim, tem cabelo oleoso, eu super recomendo, né? Mas é só na raiz, gente. Pra fazer aquela esfoliação e tudo mais. Faz aquela renovação no couro cabeludo. Só que ele deixa o cabelo, assim, ele limpa muito profundamente. Apesar que diz que é um esfoliante. Mas, pra mim, ele age como um shampoo de limpeza profunda, tá? Porque o meu cabelo, ele fica gritando, assim, por uma hidratação logo em seguida, tá? E pra vocês verem o tanto que esse termoprotetor aqui, ó, da Biostratos, ele dá conta do recado que ele, no meu cabelo, ele dá efeito de máscara. Eu usei esse daqui e depois eu finalizei com esse aqui, ó, da Biostratos. Com esse shiitake da Biostratos. Gente, meu cabelo derreteu, assim, ficou muito, muito macio uma seda. Uma outra novidade que chegou aqui, que a Tayla, também da Loja Cuidado Indispensável, mandou pra mim, foi esse daqui de viagem, ó, o shampoo Patauá da L'Occitane. Gente, ele tem um cheiro bem forte, bem forte mesmo. Não é que ele seja, é, parecido, mas alguma coisa nele me lembra o cheiro do Patauá da Natura. Não é igual, mas ele tem muito cheiro de natureza, ele tem uma nota meio mentolada, gente. O cheiro dele é bem mais potente. Esse daqui, eu sinto que ele limpa o meu cabelo mais em profundidade em relação aqui da, o Patauá. O Patauá faz uma limpeza mais gentil. Pelo menos no meu cabelo, eu senti que esse daqui faz uma limpeza um pouco mais profunda. Não é de limpeza profunda, mas ele faz uma limpeza um pouco, assim, mais profunda. Então, esse daqui eu usaria naquele dia, por exemplo, eu lavo meu cabelo dia sim, dia não. Então, quando eu não tive muito tempo e passei dois dias ali, três no máximo, sem lavar, então, eu viria com ele porque eu sinto que ele limpa mais, tá? Então, gente, o cheiro disso aqui é maravilhoso. Outro produto que eu usei no cabelo, também da Jafra, eu encontrei, tava aqui em umas caixas, encontrei e resolvi usar, que é esse óleo capilar Power Oil da Jafra. Gente, maravilhoso! Sabe esses finalizadores capilares importados caríssimos, igual, por exemplo, da L'Oreal Paris, daqueles importados? Se comporta parecido com aquilo, gente. Maravilhoso! Vale muito, muito a pena. E quem vende, vocês já sabem, né, que é a nossa consultora Jafra, a Tayla. Ah, outra novidade aqui que eu comprei porque tava na promoção lá no site do Boticário foi esse sabonete íntimo, cereja livre. Gente, esse negócio aqui eu não gostei muito, não. Ele não rende tanto. Na questão da limpeza, sim, mas eu acho que ele não rende. É um produto que ele quase não faz espuma, pelo menos, não sei se é esse daqui. É a primeira vez que eu uso. Assim, eu acho que pra gente que viaja bastante, precisa de praticidade, né, eu acho que é excelente pra levar na necessaire e tudo mais. Mas, assim, pro dia a dia, eu não compraria, porque tem a versão maior dele, né, mas eu não compraria, não. Tá? Mas, pra um uso sazonal aqui e ali, pra ir viajar, alguma coisinha assim, eu acho que até vale a pena. E agora, gente, só pra finalizar aqui, o sabonete que eu mais usei essa semana no rosto foi esse da We Pink, né, que é o Clean Ser Essence. Deixa eu ver aqui, gente, onde é que ele tá. Ele tá por aqui, ó. Eu quero secar esse sabonete aqui porque eu preciso liberar espaço, gente, porque querendo ou não, glória a Deus, tá sempre chegando mais e mais coisas aqui, né, por conta das parcerias. Então, eu preciso de liberar espaço. E esse daqui eu vou, né, eu tô focando nele pra eu secar logo. Acho que essa semana eu consigo secar ele, gente. Maravilhoso. Pra mim, nas promoções, ele vale muito a pena. Eu não pago o preço cheio dele porque, assim, eu não sou ninguém pra colocar o preço no produto dos outros, mas a We Pink trabalha dessa maneira. Eles inflacionam, colocam o preço deles lá em cima pra eu poder viver de promoções. E na promoção, eu acho que é o preço real ali do produto deles. Pelo menos assim eu penso, tá, pessoal? Mas em questão de qualidade, pra mim, pro meu tipo de pele, deu muito, muito certo. Conversando com a minha amiga Roberta, eu lembrei que eu não tinha colocado este aqui. E, gente, que delícia. Foi um presente, inclusive, dela. Essa duplinha de hidratante de Melu. Delicioso, gente. Cheirinho de salada de frutas. E até eu tinha ouvido outras pessoas falando a respeito desse cheirinho de salada de frutas. Eu acho que, inclusive, ela falando sobre isso, eu não havia me interessado tanto. Mas, gente, que delícia. Quem gosta de perfume docinho, frutadinho, esse daqui é uma excelente pedida. O hidratante é maravilhoso. Hidrata mesmo a pele, não fica pegajosa. Gente, eu tenho dado muita sorte com o hidratante nos últimos tempos. Amei, amei, amei. Amiga, muito obrigada por mais esse presente. Eu vou deixar aqui, gente, o canal da Roberta, tá? Que é o Mais Um Cheiro. Pra vocês irem lá, dar uma forcinha pra ela, assistindo os vídeos, curtindo, comentando, se inscrevendo. Enfim, pessoal, tá aqui, ó, delicioso essa duplinha, né, de Body Splash hidratante. Ufa! Enfim, pessoal, eu cheguei aqui ao final desse vídeo, desses usadinhos. E aí, vão comentando aí, quem ainda não comentou sobre o Orquídea Noir. Será que vai mesmo sair de linha? Será que não vai? É só mais um surto coletivo da galera? Enfim, pessoal, muito obrigada a todos que assistiram até esse momento. Eu desejo uma semana extremamente abençoada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.